Os Jogos Olímpicos estão chegando e a gente fala de esporte, porque todo atleta dedicado sonha em alcançar uma carreira profissional. Nos esportes favoritos entre as mulheres, essa realidade não é diferente. Ainda mais para quem tem uma inspiração por perto. Elegância na ponta dos pés, força nas pernas, habilidade nos saltos. O esporte é mais do que uma paixão para as ginastas. É dedicação e esforço em cada exercício. É repetir a acrobacia até acertar. É acertar e continuar praticando. Criada no início do século XX a partir de uma combinação de técnicas de movimento e dança, a ginástica rítmica se tornou um esporte olímpico em 1984. Mesmo sem ser considerada uma modalidade popular no Brasil, já faz parte da rotina de milhares de garotas. Comecei com 9 anos de idade. Meu sonho é ir para as Olimpíadas, chegar lá algum dia. Muitas dessas meninas vieram de longe para mostrar o que sabem. O olhar atento é de ninguém menos do que a técnica da seleção brasileira. Em cada movimento, o sonho de fazer parte de uma equipe profissional fica mais perto para algumas atletas. Foi assim também em uma seletiva que a única ginasta brasileira classificada para os Jogos Olímpicos desse ano foi vista como um talento. Hoje serve de inspiração para as mais jovens que também desejam alcançar o auge no esporte. Ela é maravilhosa, né? A força de vontade dela, a dedicação. É incrível ter ela pessoalmente. Natália Gaudio, tetracampeã brasileira, bicampeã sul-americana, já está no aquecimento para a primeira Olimpíada em casa. O título de referência no esporte é o maior orgulho da carreira. Para mim é maravilhoso saber que elas estão se inspirando em mim, que elas me levam como um espelho para a vida delas de ginasta, né? Então eu busco melhorar e evoluir a cada dia para eu continuar trazendo orgulho para elas. A parceria de anos com a treinadora pode ser promessa de sucesso na disputa de agosto, mas preferem continuar com os pés no chão. O resultado que vier nas Olimpíadas já vai ser muito bom para mim, já vai ser muito satisfatório, porque eu sei que eu lutei muito para chegar lá e só de estar participando é uma vitória. Você ser reconhecido no seu país, competir dentro do seu país, eu acho que não tem preço, não tem medalha que pague. A torcida já está garantida que os bons ventos soprem a favor do verde e amarelo.